Fala pessoal, tudo bem com vocês vendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo está ensinando como vocês podem mudar a resolução do gravador de tela Aqui no seu Redmi Note 8 Como você pode fazer esse processo, vamos lá Primeiramente você vai descer aqui sua tela Certo? Não É, você vai descer sua tela Aí você vai procurar pelo gravador de tela Ele costuma ficar bem aqui Você vai segurar aqui no seu gravador de tela E vai vir nessa engrenagem aqui em cima Clicando nessa engrenagem aqui em cima Você vai procurar pela opção de resolução E vai estar aumentando a resolução Porque é na melhor resolução possível No caso já está na melhor resolução possível Que é 180π, certo? Tem a de 620, a de 840 E 480 Mas essa de 1080π é a melhor que a gente tem, tá? Então é melhor que essa Não tem como estar ficando Então é basicamente esse vídeo Eu vou deixar ele por aqui Não esquece de deixar aqui o like Para dar aquela foto para o inscrito do canal Até o próximo vídeo do nosso Redmi Note 8 Valeu E tchau pessoal Até a próxima E aí E aí E aí